A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí A acompanhar este dos velos. Agora vamos na rua Júlio Magalhães, em direção a rua do Cais. A Cais. A polícia foi em passo lento, como já é normal. Agora fizeram um passo de espera. Estamos nas ruas aqui em Magalhães, agora em direção à rua do Cais. E estas são as imagens para a rua Piaça TV. Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Continuamos em direção à Rua Nacional 188. Dizemora sessão duu ao Piásco Tv. Dizemora sessão duu ao Piásco Tv. Amém. 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 É só bem muito bem. Lá desceu a falar aos pastorinhos, inocentes, pobresinhos. Amém. 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 E as imagens são através do Apiança TV, pela primeira vez um canal de televisão a transmitir estes imagens que estão nosstedes. A chegada à Igreja da Procissão. Preferir que agora de seguida na Igreja irá ser celebrada uma missa. E o nosso trabalho praticamente fica concluído aqui, depois de termos acompanhado a Procissão desde o seu início até à Igreja como nós vemos. E com estas imagens terminamos a nossa emissão e a nossa transmissão. Fiquem bem, boa noite. Foi um prazer estar convosco até um dia destes. Tchau, tchau.